O batalhão da Polícia Militar na cidade de Araçuaí, que é no Vale do Jequitonha, tem novo comando aí, né, Fantoni? A gente vai saber quem substitui, eu, o Tenente-Coronel Wellington Silva Campos. Você que vai contar pra gente. Ligó Medes, o Tenente-Coronel Wellington da Silva Campos, ele foi substituído, ele passou o comando hoje para o Tenente-Coronel Valdinei da Conceição Bento. A solenidade aconteceu na manhã de hoje, na sede do 70º Batalhão na cidade de Araçuaí, é o mais novo batalhão de Minas Gerais, que tem uma área territorial de aproximadamente com 100 mil pessoas e começa de padre paraíso, passa por Itaubim até chegar a Araçuaí, Vergem da Lapa. Então é importante que agora a unidade tenha o comando e uma nova filosofia, evidentemente, cada comandante tem o seu jeito de comandar, a sua estratégia, mas o importante é que o 70º Batalhão é responsável por essa área tão importante do Nordeste Mineiro, do Vale do Jequitonha e vida longa ao novo comandante e também a merecida honra ao comandante, o Coronel Campos, que é atualmente chefe do Estado-Maior da 15ª RPM em Teoflotone, Nicomédias. Lança no comando, 70º Batalhão de Polícia Militar. Valeu, Fantoni Peço! Uma boa gestão a quem chega, né? E sucesso a quem vai para a nova função, é sempre graduado, né? Fantoni também é graduado.